então vamos lá mostrar então essa que ficou pronta é uma nova vista alfa calibre 5.5 está com essa pressão aqui no cilindro né e na reguladora está aqui o que foi feito nessa carabina é mais fácil dizer que não foi feito foi feito bastante coisa garrafa de 700 olhem o que vamos lá foi feito disparadora redimensionada e abertura de fluxo de transfer a melhorias de fluxo aqui também melhorias de fluxo aqui pleno 20cc praticamente do comprimento do original com o manômetro ele é mais curto do original com o manômetro é um pleno bem compacto porém é um 20cc com o chumbo do do jj de 23 ela está dando em média de com 150 na reguladora está dando em média de 285 metros não 288 metros por segundo com o slug de 19.70 do freire 302 metros por segundo então tá um canhão autonomia não testei o slug de 19 ele dá 19.70 ele dá máxima de 302 e mínima de 245 se não me engano então ela tem bastante martelo que dá para ajustar bastante a potência dela para usar a chumbo em qualquer momento então está indo para fazer a coronha mamonte carlos filé ficou ficou firme aqui eu boto uma fitinha mas é só para não perder o pininho ele dá da parte do mecanismo do gatilho então tá aí a máquina aqui um assunto triste essa é a minha leviatã quatro e meio que dá seus duzentos e tantos tiros regulados aí a bichona essa hoje tá fazendo revisão vou desmontar ela essa aqui tô vendendo amanhã o cliente faz o pagamento e essa pega estrada essa semana ainda é com tristeza que gosto muito da carabina aqui nós temos que seguir em frente né projetos novos né então vai ter e tem que é um ciclo né mas essa carabina me deu muita alegria e quem tiver ela e vai vai ser sucesso então era esse daí o vídeo de hoje levi a tanzinha e essa alfa e essa aqui ficou top essa aí a hora que tiver a coronha lá do jonathan vai ficar um espetáculo isso aí